E aí Vai vender então satisfação rimando contra o mano braico Mas cê não me ganharia maluco nem se rimasse em hebraico Cê já entendeu que aqui meu mano eu não sou fotógrafo Mas em mano comigo cê tá contrair hieróglipo É tipo isso, agora eu falo pra você É referência que cê joga, então agora pode crer Cê vai ver qual que é, eu quero ver se você manda Se não do mesmo jeito no freestyle cê desanda Se liga, bagulho é pensamento Cê tá rimando sério, felizmente é que eu tô só no treinamento Entrando na sua mente competente Vai entrar de velotron e sai de meia-meia e consequente Empinando, pendendo, tá ligado, é na levada Cê liga que é favela, tem que arte de quebrada Direito de resposta, braico na voz, vamo que vamo E aí menor, tu falou de hieróglipo Tá certo, eu sou leão, eu sou a gavião O buraco é o próprio glifo E aí, cê tá ligado, tenta anotar Cê tá ligado, então tenta conotar Cê tá ligado, aí meu mano, não confunda Aqui é egípcio, meu mano, cê vai logo pra Catacuba E aí, meu mano, cê tá ligado, areia movendista Na poleta, ei meu mano, olha só Cê roda, cê paga de artista Cê tá ligado, mano, no verso eu chego aqui, meu mano Sempre eu sou insano Cê tá ligado, cê tinha falado, no verso Olha que eficiência, cê falou que era mito O buraco é a própria ciência E aí, cê tá ligado, então tenha paciência E aí, cê é isso aí, meu mano Ele bateu Terminou, começa direito É o segundo round, violentamente Vai, vai, e mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Ei, ei, cê tá ligado No verso aqui eu sou o preso bruto Cê tá ligado, mano, esse aqui é de que eu fico astuto Cê tá ligado, aí meu mano, é o atributo Isso aqui roda ritual e eu faço meus tributos E aí, cê tá ligado, eu tô pegando a noção Cê tá ligado, mano, olha só, pega a visão Se você não tem noção, você é esse tipo assim Eu sou o forte do Jaco, tipo assim, tô igual Sonsão E aí, atualizado, em tudo que eu falo Eu posso estar um pouco menor, eu sou atravado Mas no verso aqui é assim, eu tô travado Eu paro cê no tempo, porra, prisão Você é atrasado E aí E aí E aí Direito de resposta, cadu na voz Vai É tipo assim, então já deixa eu te falar Ai, vai que infelizmente hoje é maluco Vou ter que te matar Cê falou o que que era, fique um grifo Cê tá ligado aqui agora no parágrafo Você é um lixo, entendeu? Cê falou que eu fazia uma anotação Anotei aqui, o braico é bom? Acho que não Cê entendeu? Barulho é mais rima de fase Nós é kamikaze No que eles se sabe Nós quase de fase Te falo Agora é não o momento Se liga que agora cê não teve o momento de cernimento Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Pela ordem de quem começou na rima Barulho pro Cadu Barulho pro Barco Cadu Barulho